Este sarau está incluído na semana do CLP, que é uma organização do COFI 90, não tem nada a ver com cafés na café de alta, não é nada disso. E portanto é uma oferta do CLP, do COFI, aqui às pessoas presentes. O espetáculo vai ter uns momentos musicais, vamos ter música africana, vamos ter dança de jazz, um bocadinho de rock, teatro, teatro... E vai ser assim, o depurado vai ser isso. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.